Bom galera, eu estou aqui com o meu Monster Truck, ele já está tomando forma, já coloquei os dois eixos traseiros na balança, já coloquei os dois eixos dianteiros aqui também, eles estão trabalhando aqui, parece que vai ficar legal. Porém encontrei um probleminha aqui, que é o seguinte, onde vai passar o cardan, essa barra de direção aqui, que ela fica aqui no caso, opa, gente, como é difícil trabalhar com a mão só gente, aí, fica aqui, ela vai ficar bem no meio, onde eu preciso passar, aí eu vou bolar uma solução agora, ver se vai dar certo e já retorno aí, para poder fazer, que uma mão só não dá, beleza? Aguenta aí. Bom galera, como diria meu amigo MacGyver, amarra com arame, e não é que deu certo? Aí ó, eu fiz tipo uma ponte, né? Isso aqui eu vou ajeitar ainda, tá? É só para ter uma base de como vai ficar, né? Aí se tudo der certo, eu vou ajeitar esse arame aqui, é um arame duro, deve ter aí, sei lá, vamos ver com uns milímetros esse arame aqui. Tem um arame de 2 milímetros, beleza? 2 milímetros um pouquinho, já serviu para quebrar meu galho aqui. Então, só para vocês entenderem, se eu deixasse ele com essa barra aqui, né? Ele ia pegar no cardão. Então, o que eu fiz? Eu fiz tipo uma pontezinha aqui, né? Com o tamanho exato do outro, funcionando perfeitamente, ó. Porque os dois servos vão trabalhar em conjunto, então ele passa tranquilamente ali, beleza? Beleza? Voltando aqui, pessoal, ó. Já está montado. Vamos ligar ele para fazer um testezinho aqui e ver como é que ficou, beleza? Ligado. Vamos fazer ele virar. Beleza? Vamos fazer ele acelerar um pouco. Eu usei o eixo de metal aqui, porque é o tamanho certinho, tá? Então, os dois ficaram com o eixo de metal, porém, trabalhando aí, ó, com os dois motores. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Olha lá. Está funcionando, porém... Ele está estralando aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui, peraí. Vou colocar isso aqui embaixo. Aí, vamos ver. Olha lá. Os dois motores funcionando. Agora, vamos dar um rolezinho com ele. Para ver qual que é. Ele está estralando, gente, porque é tudo peça... Vocês podem ver, ó. O servo está funcionando certinho, ó. Os dois em conjunto. Eu usei um cabo em Y, né, que eu fiz aqui. Bateria de duas células. Aqueles motorzinhos que vêm, que eu peguei aqui, que eu tinha. E, olha lá, eles estão sincronizados perfeitinho. O eixo que está estralando é o eixo traseiro. Beleza, galera? Agora, funcionando aí, ó. Agora, agora é só ajeitar o menino. Ver se ele não explode. Forte abraço aí para vocês. Obrigado para quem acompanha o canal aí. E vamos que vamos inventando. Ainda tem a conversão do Bruder, né, do caminhão man. E vamos ver se eu consigo dar início aí, pelo menos amanhã. Beleza? Forte abraço aí para vocês. Até mais, galera.